A justiça extinguiu a ação de insolvência da Santa Casa de Barretos, ajuizada pela instituição. Na decisão foi destacado que o pedido não possui qualquer validade jurídica, uma vez que no período da intervenção ficam suspensos os poderes dos órgãos deliberativos da associação. Ainda de acordo com a sentença, a decretação da insolvência civil está longe de ser solução para os problemas financeiros e administrativos do hospital. A Santa Casa é gerida pela Fundação Pio XII desde novembro do ano passado, num contrato celebrado com o município. É possível recorrer da decisão.